Eu estou na pregação, extraindo o melhor que eu posso do meu conhecimento teológico. Então, é essa questão. E aí a gente vai para essa parte que você acabou citando, que é a Bíblia. Hoje, nós enfrentamos uma dificuldade grande, porque muitas pessoas, muitos músicos, não têm noção do que realmente significa o louvor, do que realmente significa a adoração. E uma das coisas, Fábio, algumas coisas estratégicas que eu quero te citar sobre o livro, Atmosfera. Uma delas é que nós fizemos um livro fino, não é um livro grosso, porque a gente fez um estudo, muitas pessoas, quando olham um livro grosso e não têm intimidade com a leitura, eles descartam, não vou ler. E existem os outros também, que quando olham um livro muito fino, eles falam também, Ah, muito fino isso aí, pouco conteúdo. Não vou ler um dia só. Só que o cara do pouco conteúdo, normalmente eles são mais curiosos. Então, ele pega um livro com menos páginas e o que ele vai fazer? Ele quer ver o que tem nessas páginas. Então, a gente fez um livro nesse sentido. Segunda coisa estratégica do livro, vai ter muitos endereços, muitos textos bíblicos, que não estão ali abertos. Por quê? Para que a pessoa faça uma leitura juntamente com a Bíblia. Eu quero estimular os adoradores a uma leitura paralela com a Bíblia. Porque a Bíblia é o que fundamenta e o livro o que complementa. Essa é uma visão. Terceira coisa desse livro, que é muito especial para mim, é que a gente fez algo que é uma espécie de, você assim, tem algumas definições muito claras, muito claras, mas é para ser lida com calma. Por que esse livro é para ser lido com calma? Eu disse isso lá no lançamento. Porque existe uma distância, uma ponte muito grande entre saber e praticar. Então, quando eu escrevo sobre adoração e sobre louvor, na igreja principalmente, eu estou passando informações, informações importantes, mas eu não quero que esse camarada só tenha informação. Eu quero que da informação para a prática, essa distância aqui vai diminuindo, vai diminuindo, até que isso se torne eu sei e eu pratico. Por exemplo, todo mundo sabe que dízimo é bíblico e é importante, mas nem todo mundo pratica. Então, entre o saber e o praticar a uma distância. E a última coisa que eu queria te citar sobre o livro, que é muito estratégico também. Eu coloquei definições muito profundas, mas você vai perceber que todas elas, com muita abertura. Eu não fui desenvolvendo o tema para fechar. Por que eu fiz isso, cara? Pensando em algo que o Espírito gerou no meu coração, de que muitas vezes as pessoas ensinam, mas elas ensinam doutrinando. E há uma diferença gigantesca entre doutrinar e instruir. Quem instrui, ele está ensinando com inspiração. Para quê? Para que essa pessoa consiga absorver, mas que ela consiga continuar. E quem doutrina, ele está doutrinando de forma fechada, de uma forma tendenciosa. Que não, isso aqui é o certo, pronto e acabou. E o livro não tem essa finalidade. O nosso livro, o Atmosfera, ele veio no sentido de que você aprenda algumas definições, tenha clareza de algumas coisas, e que isso te dê possibilidade de continuar crescendo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, quando você conhece e tem essa abertura, não foi doutrinado, você pode acrescentar a revelação do Espírito Santo. Então, esses quatro pontos que eu queria te citar, mas fechando o que a gente estava conversando sobre a Bíblia. Gente, não existe como você operar no reino de Deus sem conhecer as instruções, as leis, sem conhecer a palavra. É a mesma coisa que você sair rodando por um lugar desconhecido e extremamente difícil, e você não tem nenhum mapa, nenhum GPS. Uma hora você acerta e entra numa rua que tem saída, mas uma hora você vai para uma rua que não tem saída, uma hora você está num lugar perigoso, uma hora você está num lugar que pode se acidentar. Então, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamento, é chão, é bússola, é tudo para a gente. Vamos desafiar, aproveitar o AdsaCast, desafio a todos vocês, instrumentistas, cantores, adoradores, que cada dia mais a gente medite na palavra de Deus. É o que nos dá sucesso.